A matéria de hoje vai mostrar o casamento do ano aqui em São Paulo, no Jockey Club. É o Fábio Júnior e a atriz Patrícia de Sabri. Muitas pessoas importantes e famosas, inclusive a Adriane Galisteu como madrinha da noiva. E aí, Adriane, como está o coração? É a primeira vez madrinha? Pois é, é a primeira vez madrinha, Elisa. A primeira vez que eu estou dando entrevista para o meu próprio programa. Estou com a sensação? É muito bom, mas eu quero contar para vocês que eu estou muito nervosa, porque assim, eu acho que a gente tem que pensar, eu fiquei o dia inteiro hoje pensando coisas boas para o casal, para que não dê nada errado, para que a festa, sabe, corra tudo bem. Então assim, eu estou super tensa, mas estou feliz da vida de estar participando dessa cerimônia, de estar tão pertinho desse casal. Eu tenho muito carinho pela Patrícia, pelo Fábio, vai dar muito certo, eu estou aqui conhecida e já cheguei. Eu estou três dias sem comer, eu vou dançar, eu vou me divertir e puxar o vestido da Adriane. É o casamento do Ana, eu sou madrinha do Fábio, então para mim também é um motivo de orgulho e de felicidade por isso. E eu estava no primeiro encontro, no dia 19 de dezembro, dentro dos dois, ali, aquele encontro que foi o definitivo. Então isso daí é uma coisa que a gente não esquece, faz parte da nossa vida, a gente não vai esquecer. Como é que foi esse encontro? Ela contou, ele contou, mas você que estava de fora vendo ali, foi tudo aquilo mesmo? Aquela magia que fluiu ali na hora? Foi, quem estava lá, né? A gente estava achando que a gente estava segurando muita vela, entendeu? Nós que estávamos ali, estávamos atrapalhando, na verdade, porque os dois foi uma coisa de bateu e pegou mesmo. A Tílio, como é que é para você ser diretor do núcleo da Rede Record de Novelas? E a Patrícia está casando hoje, como é que é para você? Complicado, porque ela está casando em final de novela, tem que gravar amanhã, talvez a gente suspenda de amanhã e ela só grave na segunda-feira. Mas, por outro lado, é uma coisa assim que está acontecendo que eu fico muito feliz, tanto por ela como por ele, que são dois grandes amigos meus, e eu fico muito feliz. Você quer dizer, então, que eu consegui um feito aqui, o Zé Pedro, elegante. O casamento que você achou, achou legal daqui? Deu inspiração para casar também? Como é que é? Ainda é cedo? Eu achei legal, acho que cada um faz a sua história, né? Eu acho que eles estão super empolgados, eu acho isso lindo. Acho que não tem que se criticar de jeito nenhum, achei a festa super bacana, eles estão felizes, dá para ver que eles estão super felizes. E o senhor da Adriane, como é que fica? Vem logo, mais ou menos, não dá aquela empolgação, quando vê casamento assim de amigo, fala, ai, deu vontade de casar, como é que é? É, eu acho que, vamos ver, vamos ver. A gente está vivendo juntos já há um ano e eu acho que a festa mesmo, assim, é o menos importante. Acho que o mais importante é a convivência, é o respeito, é o amor, é o dia a dia. E acho que isso a gente está tocando muito bem, vamos ver. Qualquer dia a gente dá uma festa também. O momento de amor aqui com o Fábio e a Patrícia, vamos falar para o programa, é show com a Viery Galisteu. E aí, vou atrapalhar só um pouquinho o casal, como é que está sentindo? Não sei, parece assim que eu estou casando, sabe? Uma coisa... Só parece. Qual que é a sensação? É uma coisa linda, que eu acho que há muitos anos eu estava... Eu acho que a gente já... Eu falei isso para ela uma vez, eu acho que a gente já se amava e não sabia. É... É isso aí, casal. Emociona, gente, né? Assim, é tanto declarar... Olha só, o nosso casal show, dá para mostrar o nosso casal?